Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Olá povo querido, esse é o último dia de 2019 e eu quero aproveitar esse momento para oferecer a Deus e também a algumas pessoas aqui o meu tributo de gratidão por esse ano maravilhoso que Deus me permitiu viver, que foi o ano de 2019 em 2019 eu saí de uma igreja maravilhosa que é a Assembleia de Deus de Nova Canaã, Congregação da DIG e assumi a Congregação de Ebenezer, também da DIG duas igrejas que marcaram minha história, que marcaram meu coração o coração da minha família duas igrejas que nós aprendemos a amar e por quem fomos muito amados em Ebenezer, Deus me deu alegria de ver mais de 150 pessoas num espaço aproximadamente de 6 meses entregarem sua vida a Jesus foi um mover de muito impacto graças a Deus, eu louvo ao Senhor por tudo que aconteceu naquele lugar e em 2019 também aprove a Deus me tirar dessa igreja de Ebenezer e da DIG e me permitir o privilégio de pastorear a Assembleia de Deus Centro de Convenções em São Cristóvão então minha gratidão a Deus por essas experiências, por essas oportunidades minha gratidão ao pastor Eliseu Menezes, meu pai na fé, meu amigo, meu conselheiro que sempre confiou em mim, que sempre investiu na minha vida, acreditou no meu chamado sempre me aconselhou ao pastor Eliseu e a sua querida esposa Irmã Cime minha gratidão pela confiança que sempre me ofereceram também preciso agradecer de todo o coração ao pastor Samuel Câmara sua esposa, a pastora Rebeca meus pastores amados que me adotaram como filho, que me receberam no Ministério Boas Novas com alegria, com honra e me deram essa chance de de assumir ali a igreja de São Cristóvão igreja que já foi pastoreada pelo pastor Gunnar Vingri, missionário Gunnar Vingri então a honra é muito grande preciso estender essa gratidão ao pastor Celso Brasil e a sua querida esposa ao pastor André Câmara, meu amigo e a sua querida esposa, a pastora Nayane pessoas que Deus usou para me colocar onde eu estou agora ali em São Cristóvão uma igreja que me recebeu de braços abertos que também tem me honrado tem me ajudado a servir a Deus com alegria então só por isso eu preciso agradecer a Deus de todo o meu coração mas também quero agradecer a Deus porque em 2019 eu tive o privilégio de conhecer a nação de Israel de conhecer a terra santa e lá eu vivi experiências maravilhosas da parte de Deus eu quero contar apenas duas a primeira delas foi que um dos irmãos que me pediu oração quando eu estive em Israel ele pediu para que eu orasse pela cura da sua mãe que sofria de Alzheimer e para a glória de Deus Pai eu digo isso orando lá no muro das lamentações todos os dias eu recebi dele a informação o testemunho de que Deus curou a sua mãe do Alzheimer Deus ouviu a minha oração então em 2019 eu tive da parte do Senhor mais uma prova de que os seus milagres ainda estão ativos e disponíveis para nós mas lá em Israel eu também orei a Deus para que Deus desse uma definição a minha vida ao meu ministério eu disse Deus realmente deu um rumo a minha vida a minha família e quando eu recebi esse convite para assumir a liderança da igreja em São Cristóvão eu entendi que Deus ouviu a minha oração feita lá em Israel no Monte Sinai no Monte Carmelo enfim Deus atendeu ao desejo do meu coração e hoje eu estou aqui servindo ao Senhor na Assembleia de Deus Centro de Comissões em São Cristóvão isso enche meu coração de alegria e para coroar 2019 Deus ainda me deu o privilégio de ser convidado para participar de uma cerimônia religiosa e cívica no Palácio do Planalto em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro então gente eu só tenho o que agradecer a Deus eu não estou aqui apenas para agradecer eu quero também profetizar para você que é meu amigo meu irmão em Cristo minha ovelha em São Cristóvão você que foi minha ovelha ali em Ebenezer e em Nova Canaã você que é nosso seguidor nas redes sociais eu quero deixar uma palavra para você e para a sua casa tá começando por Provérbios capítulo 1 verso de número 33 é uma palavra que mexe comigo que me toca que tem me motivado e eu espero que seja a bênção para você também diz assim a Bíblia o que me deram ouvidos Deus falando habitará seguro tranquilo e sem temor do mal eu vou repetir o que me deram ouvidos habitará seguro tranquilo e sem temor do mal é eu como você também já sofri muitas ameaças de Satanás já já fui muito perseguido já fui já fui afrontado em diversas situações mas eu coloquei isso aqui como lema para minha vida como regra para o meu comportamento dar ouvidos a Deus e aí quem dar ouvidos a Deus como está prometido habitará seguro tranquilo e sem temor do mal 2019 é uma prova na minha vida de que quem dar ouvidos a Deus habitará seguro tranquilo e sem temor do mal esse ano está terminando maravilhosamente para minha vida para a vida da minha família tive o privilégio de fazer uma viagem especial com a minha casa com os meus filhos para visitar os meus pais para visitar o pai do meu genro foram 11 dias muito abençoados lá no Nordeste Deus me deu condições de viver essa experiência essa viagem e eu estou crendo tá dentro aqui nesse coração que 2020 vai ser melhor ainda então eu quero profetizar para você e para a sua casa um ano de vitória um ano de honra para a sua vida não esqueça dê ouvidos a Deus mantenha os seus ouvidos atentos porque obedecer é melhor do que sacrificar e fazendo obedecendo esse simples princípio você vai habitar seguro tranquilo e não vai temer o mal o Senhor é contigo que Deus te abençoe que Deus abençoe sua casa que Deus te use maravilhosamente em 2020 e que você seja uma benção nas mãos do Senhor tá esse é o meu desejo o desejo da minha família o desejo da Assembleia de Deus sente convenções para você que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a sua vida e te livre do mal e antes de encerrar esse vídeo eu quero fazer uma oração por você e por sua casa para que 2020 seja uma benção para a sua vida tá bom? olhe comigo Pai querido no nome de Jesus Cristo eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo quantos amigos não sei quantos seguidores estão me acompanhando nesse momento mas o Senhor conhece todas as coisas o Senhor conhece quem é a pessoa que me acompanha nesse momento de oração por isso eu peço meu Deus em nome de Jesus uma benção especial para essa pessoa e para toda a sua família eu peço a benção do livramento que nenhum mal aconteça a essa pessoa ou a qualquer parente dela em 2020 cobre meu Deus com teu sangue livra das enfermidades livra das balas perdidas livra dos acidentes de trânsito livra meu Senhor dos ladrões dos homicidas livra de todo perigo livra das tentações do pecado das artimanhas de Satanás que a tua poderosa proteção a tua amorosa proteção seja sobre a vida desses meus irmãos também peço a benção da provisão sustenta meu Senhor os teus servos em todas as necessidades que tem abre porta para quem está desempregado dê sabedoria na administração da riqueza na administração dos bens ó Deus ajude o teu povo a poupar ajude o teu povo a investir ajude o teu povo meu Senhor a saber gastar o seu dinheiro não deixe que ninguém se complique que ninguém se enrole não deixe que ninguém passe vergonha por causa da vida financeira traga meu Senhor a tua benção para esta área da vida de cada um dos meus irmãos também peço a benção da saúde ajude o teu povo com saúde abundante que haja saúde meu Senhor nos ossos no sangue na mente em especial Senhor que haja saúde também nas emoções conceda a benção da saúde aos meus irmãos também peço a benção da paz em nome de Jesus Cristo traga paz meu Senhor dentro dos lares nos casamentos livra dos divórcios das contendas das inimizades das mágoas ajuda o teu povo meu Senhor a agir com sabedoria que haja paz dentro dos muros de cada família e todas essas coisas meu Senhor eu peço certo de que em 2020 o Senhor vai conceder ao teu povo essa grande vitória e peço tudo isso em nome de Jesus abençoa os meus irmãos Senhor cuide de cada um deles eu peço e te agradeço em nome de Jesus amém amém Deus te abençoe um grande beijo tudo de bom pra você feliz 2020 e vinte Obrigado.